O que você faz, Diego? Trabalho com vídeo também. Com vídeo também? Diego, deixa eu te perguntar, qual é o gol mais inesquecível que você viu do Ronaldo? Tem vários, mas um que todo mundo que é corintiano vai lembrar sempre é o primeiro gol que ele fez pelo Corinthians contra o Palmeiras. Você estava onde vindo o jogo? Eu estava vendo o jogo em casa, eu estava vendo junto com meus irmãos em casa o jogo, e foi o finalzinho do jogo com o Palmeiras, e isso daí não dá para esquecer. São tantos, é difícil lembrar um só, esse daí é um que ficou na memória. O pior momento do Ronaldo? Acho que foi as contusões, todo mundo lembra de ver em câmera lenta o joelho dele, acho que é um momento em que todo mundo sentiu isso. Você acha que ele parou na hora certa ou ainda conseguiu dar mais um gás no Poringão? Estava difícil já no final, acho que ele deu o que tinha que dar, teve uma carreira boa. O saldo no Corinthians foi positivo? Foi positivo meu, pelos primeiros 6 meses que ele jogou, jogou muito, a Copa do Brasil que ele ganhou com a gente, o campeonato Paulista, valeu, valeu o Ronaldo aí meu, brigadão aí. Como que é o seu nome? Felipe. Felipe, qual foi o gol mais marcante que você lembra do Ronaldo? Ah cara, aquele lá na semifinal, na verdade, nem na final da Copa do Mundo 2002, naquela semifinal contra a Turquia, o jogo estava pegado pra caramba né, tipo, não conseguia entrar na defesa dos caras, ele foi meter o gol de bico, não tinha gol de bico quando o cara é rei né, quando o cara é mestre assim, ele fala, ah é de bico né, o cara sabe quando dá o recurso né, o cara meteu aquele gol de bico lá no cantinho do gol, chorado, aquele gol foi mais marcante com certeza. E onde você estava vendo esse jogo? Ah, eu estava em casa, era de manhãzinha né, o jogo foi lá no Japão, na Coreia, não sei, estava de madrugada, estava no meio das cobertas lá, torcendo pra caramba o Brasil, foi fome, aquele jogo foi muito complicado. E qual foi o primeiro momento que você lembra do Ronaldo? Quando ele foi pro Corinthians, que eu sou São Paulino né, foi difícil, cara, o cara, quem foi pro amigo eu estava melhor, mas ir pro Corinthians foi de lascar. Sofreu naquela semifinal do Paulista? Eu estava lá no Morumbi né, estava lá no Morumbi e quando ele ganhou, ele gordo, gordo daquele jeito, ganhou no pique do Rodrigo velho. Ah, pode parar, o cara é um gênio mesmo, não tem como negar, o cara é foda. Qual foi o sentimento de ver ele pela última semifinal do Brasil? Cara, o cara foi um mito né, você imagina tipo, eu tinha 8 anos quando foi na Copa 94, ele estava lá no banco de reserva, e você acompanha a carreira dele inteiro, acho que é um dos poucos jogadores que eu vi assim, de acompanhar a carreira toda mesmo né. E ver ele aposentando agora realmente é um negócio único, é a primeira vez né, é a primeira vez. Algo que eu comparo um pouco é o Raí, eu sou São Paulino, mas o Raí eu não vi começar a jogar, o Ronaldo eu acompanhei a carreira toda, realmente é um negócio diferente. Qual o gol mais marcante que o senhor lembra do Ronaldo? A Copa do Mundo, no Japão, quando ele fez o gol, ele deu a vitória do nosso país. Um grande jogador, um dos melhores do mundo, entre Pelé, Romário e Ronaldo, são os 3 melhores jogadores do Brasil, até o momento, foi o meu modo de ver. Como que é o seu nome? Rogério. Ô Rogério, qual o gol mais marcante que você lembra do Ronaldo? Contra o Santos, Flamengo Piro, Flamengo Costa, Salminho assim ó, de nada cara. Esse foi o melhor gol do Ronaldo, ele falou, foi o melhor gol da carreira dele, entre os 5 foi o melhor. Esse foi o marcante e vai ser sempre o que vai estar marcado na história do futebol. E onde você estava vendo esse jogo, você lembra? Na Vila Belmiro. Estava lá? Estava lá curtindo assim ó, comendo peixe, depois fui para o estádio comi peixe de novo e depois comi peixe de novo, sempre. E mostra a homenagem aí ó. Aqui ó, um corte estilo Ronaldo aí ó, representando a nação corintiana, todo mundo tá representando aí, e o cara é o fenômeno. Qual é o melhor jogador que você viu? O melhor jogador que eu vi, que muita gente viu, fora o Pelé é ele. O Romário não é nada. Por que que você viu assistir o jogo do Ronaldo? Porque ele foi o ídolo de El. É. O que mais? Você gostava dele no Corinthians? Eu na carreira no Corinthians. Você lembra de algum gol dele no Corinthians? Ele gol contra o Santos na final do São Luís. Você acha que daqui a alguns anos você vai lembrar do Ronaldo? O que que você vai lembrar dele? Porque ele fez muito gol. Muitos gols. Qual foi o maior jogador que você viu jogar? Este? Qual foi o maior jogador que você viu? Ronaldo. Qual é a lembrança do Ronaldo? O Ronaldo, cara, como eu falei pra ele ali, aquele gol quando ele começou no Cruzeiro, o goleiro deu uma vacilada. Ele roubou a bola do goleiro voltando ali, voltando da linha de fundo e roubou a bola do goleiro que ele colocou no chão e meteu pra dentro do gol. Esse gol eu não me esqueço. Quando ele se machucou, você achava que ele ia voltar em 2002, em 1998? Cara, acho que eu achava, acho que eu achava. Eu acreditava, eu acreditava. Acreditava assim, com a tecnologia, a fisioterapia, o trabalho que esses caras se submetem e um atleta como ele, persistente, acho que eu acreditava assim. E qual o gol que você lembra? Na seleção brasileira, aquele contra a Turquia, que ele deu de riquinho na bola, a bola não entrava de jeito nenhum naquele jogo e aquilo lá salvou a pátria. E no time? Qual time que você torce? Porra, eu sou do interior, então eu sou burgrino, torço pro Guarani, sofredor pra caramba, mas o gol de clube que me marcou é aquele do Cruzeiro mesmo. É? Isso. E qual foi a sua maior decepção com ele? Porra, cara. 98, né? A final de 98. O que você acha que aconteceu naquela final, na sua opinião? Cara, eu não faço ideia, só sei que é muito mal explicado. Você está perdoado? Tá, com certeza. Como é seu nome? Camila. O que você faz, Camila? Eu sou analista de comércio exterior. Fala um gol que você lembra do Ronaldo que tenha te marcado assim. O gol do Corinthians, o primeiro que ele fez, sem dúvida. Pra quem é corintiano, não vai esquecer nunca. Você lembra onde você estava assistindo esse jogo? Eu estava num bar. Qual é a maior decepção que você já teve com... teve alguma? O Corinthians, acho que não. Acho que não decepção, mas talvez... Acho que todo brasileiro ficou um pouco desapontado na final da Copa de 98, onde ele teve todo aquele problema de saúde, que foi dito e tal. Mas a gente releva tudo isso daí por tanta felicidade que ele já deu pro Brasil. E ele foi o melhor que você viu? Foi o melhor que eu já vi. Foi. Vai ser. Tá ok. É mexicano não? Uh! 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 Por que a princípio, o Dunga fez parte da história do Brasil. Ele devia estar presente aqui, né? Então ele não fez parte, nunca compareceu. Então... O Dunga cagnou botão? Daswhere é preciso acabar com essa mania de só ser campeão. O Dunga jogou pro Ronaldo, devia estar presente. E eu vim fazer o manifesto... Cadê o Dunga? E eu me vi o Dunga, né? Quem é o mais importante pro Brasil? O Dunga ou o Ronaldo? O Ronaldo! Mas o Dunga deve ser formidado pelo Ronaldo. Ele fez várias histórias. Eu estive na África do Sul. Mas prestigiei o Dunga. Eu sou apenas um torcedor, um cidadão comum, que vim trazer o meu reputo. O Dunga merece que ele está, pelo menos recebendo um beijinho do Estevão. Você acha que hoje ele vai valer nem marigância na seleção, o Dunga, ou não? Não, não, não. Nem ele não vai valer. Não tem. Eu acho que... Não gosto dele. Mas não... Acho que hoje na China tem que ser repensado. Vários jogadores, vários técnicos, o Genoa, o Santos também, né? Isso aí. Um bom jogo para vocês aí. Valeu, obrigado. Valeu, Ronaldo. Valeu, Ronaldo. Maior artilheiro das Copas. O Pinta foi por sua causa. Valeu, Genoa, que te prestigiar. Ronaldo! Pede grande estilo. Gol seu, hein? Neymar cai na área, é o Cintens 3, hein? Tá assim, Romário. Neymar cai na área, é o Cintens 3, e é gol do Ronaldo, hein? Até mais. Tô esperando o gol lá seu, pra gente pular aqui, né? Que marcada aqui. Mas quando tem seleção brasileira, vocês torcem pra algum time? O Neymar é do Santos? Não, não. Seleção é. Sempre seleção. É isso aí. Todo mundo, 2014, extra campeão. Até mais, gente! Brasil, Brasil! Brasil, 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 Brasil!